Música 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 Já dá outra cara, né? Outro visual, né? Sempre tinha Salve, galera do canal Pedro do canal, cara antigo com vocês Aí é top demais Então, galera Último vídeo aí Quem assistiu, viu que conseguimos, graças a Deus Após 10 anos aí O Boas aí é 1980 O Rejeta amanhã tem quase mais ou menos um mês Conseguimos nesse último vídeo Boa tela pra funcionar Beleza? O motorzinho tá bom pra caramba Lembrando que ela é dupla carburação Ela pegou até Deu regulagem, né? Deu a lenta, pegou a lentinha Mas claro, tem que tirar o carburador, limpar, né? Fazer a limpeza maneira, arrear óleo e tal Beleza? E a gente vai fazendo um pouquinho aí Beleza? Se o YouTube te notificou, deixa seu likezão aí Pra fortalecer o nosso canal aí E vamos pra mais um vídeo, galera Valeu! Aí, ó, começou a chegar os adesivos aí, ó Adesivozinho Sarigaras, amigos, fusqueiros É os que eu tinha aqui guardado Já dou a pala É muita potência Como ele fala Já gravei vídeo lá nele também Mais pra frente, vou lá gravar mais Nosso canal cara antigo aí Convido a você a se inscrever aí Beleza? Botei aqui também o adesivo aqui, ó Na mala Depois eu mostro melhor ele pra vocês Show de bola Galera, como é que ela tá inteira, ó Olha só isso Show de bola, né? Muito novinha Depois botar a forração de porta Já vai mudar, né? Já vai ficar Top Beleza? Então é isso aí Esse pneu tava baixo No último vídeo aí eu tentei puxar ela Mas tava pesadona Aí agora eu vou ver qual é Já enchi Tem um compressorzinho Já enchi Entendeu? E quando eu puxar ela Eu vou aproveitar Eu guardei um pouquinho do jet, né? Do display Porque a gente pintei com ela aqui parado, né? De uma forma só Sempre quando eu andar Com esses lados aqui Que não dá pra ver Com certeza vai ter que dar um retoque Eu já aproveito do retoque também E ligar ela de novo, né? Gasolina por enquanto provisória aí E é isso aí, galera Vambora Vamos virar a combose aí, galera Outro dia Um dia após aí Foi Tem uma olhada nos dois carburadores Pra não forçar muita A bateria Tá lento Lentinho Ó É lentinho, né? Deu, pegou lento É Viu? Aí Motorzinho Bom, que bom, né? Não, motorzinho Ah Tem água, né? É show de bola Valeu Muito bom, galera Top demais Com boa É só o do lugar, hein? Andou, hein? Botei ela aqui na reta Que ali é descida Botei ela aqui na reta Aqui Beleza Minha prima tá ali Combeira Fusqueira E combeira Neninha Gosta muito Ah E é top demais Aproveitar agora Dar um grau aqui Eu vou limpar Vou passar o jet onde faltou Aí é top Tá vendo as partezinhas? A parte Que tava do outro lado Não deu pra ver Fala aí, beleza? Tranquilo Aqui também A gente tava faltando, galera Deixa eu ver Aqui tá acabando Pra tirar aqui Uma feiura mesmo Pra gente melhora, né? Top 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 demais Correta é Mexer assim Balançar assim Se pegar aqui no pino Já era Bola aí Se pegar no pino Estraga a válvula Aí não sai mais tinta Só uma poeirinha Tá até ventando Não é aconselhável Mas Vai tudo embora Mas Toda pouca Tá Toda E aí, galera, pretinho os pneus, já dá outra cara, né, outro visual, né? Tem pretinho, é top demais, é isso aí, top, manobraram. E aí, tá alinhado, é top. E aí, o freio dela aí. E aí, tá alinhado. 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 E aí, tá alinhado um pouquinho. E aí, tá alinhado. A morte não tem que ir lá para a galera, não tem, provisórios. É provisórios. É isso. Olha a verdade. Primeiro eu olhei com a bombosa. Olha a lentinha, olha. Morreu. É isso aí. É isso aí. Muito bem. É isso aí. É isso aí galera. Bomba. Bomba de combustível. Zero bala. A gente coloca aí. Bombinha de combustível zero. Entendeu? A gente vai estar colocando aí. Beleza. Mangueira aqui também. Dois metros. Tem até muito. Por quê? Porque vocês sabem que a tubulação antiga, ela é de... Como é que se fala? Essa aqui que tá aqui mesmo. Ela não é de coisa assim, né? De mangueira. Ela é... Essa aqui ou daqui pra lá. Putante. Vai direto. Ela é aquelas rígidas. É de alumínio que fala, se eu não me engano. Entendeu? Então não vou estar trocando não. Porque essa aí original é melhor. Entendeu? Só vou trocar aqui mesmo. Essa da ponta aqui. Ainda vai sobrar pra caramba. Beleza? Aí a bombinha. Muitos de vocês estão vendo. Vão falar. Pô mantém cara. Bomba antiga original. Olha como é que ela é. Diferente. Ó. Show de bola. Entendeu? Eu vou ver. Se ela estiver boa. É porque... Eu vou fazer o teste, né? Vou botar. Vou ligar a gasolina. Pra puxar do tanque, né? Eu botei 5 litros lá. Vou comprar mais 5, 10 litros. Fiquei mais aqui um pouco. Sai da reserva aí uns 11 litros. Aí eu vou ligar pra ver qual é. Com certeza o tanque tá sumido, né? Se a bombinha puxar, beleza. Se não puxar, vou ter que botar essa nova. Entendeu? Eu já até cumpri aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Mais um vídeozão ficando por aqui. Garantinho com vocês. Um ótimo final de semana pra geral aí. Top demais aí, galera. Deixa o like aí. Valeu? Um abraço.